Oi fofuchos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos colorir um pônei. Eu quando peguei esse desenho, quando eu achei esse desenho aqui, eu achei que fosse um unicórnio, mas ele não tem o chifre. Mas mesmo assim, nós vamos pintar com todas as cores de unicórnio, ok? Então tá pessoal, vamos começar a colorir. A nossa pônezinha de hoje é branca, mas ela tem várias sombras, em rosa, verde, azul, amarelo. Eu vou usar as cores de acuíris pra pintar a crina e os olhos dela são verdes. Ai fofuchos, eu estava quase me esquecendo. Hoje tem palavra-chave. Esse enfeite lindo do pescoço dela é verde, cheio de enfeites coloridos. Ok, vamos semenar todas as florzinhas bem coloridas e depois o fundo e o desenho tá pronto. E aqui está o desenho todinho colorido pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou do desenho e achou a palavra-chave, deixa o seu comentário pra mim aqui no vídeo. Um grande beijo pessoal no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau! 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 Tchau!